Quando você chegou Eu estava tão triste Ter um outro amor Você me despertou Uma nova paixão De mansinha entrou Em meu coração De mansinha entrou No meu coração Quando você chegou Meu amor Começou O amor Que sonhei em ter Agora está nos meus braços Agora está em meus braços Quando você chegou Chegou Um novo amor nasceu Novas esperanças brotou Tendo você No meus braços De amor É você No meus braços Seu calor Eu sempre faço Amor Amor Sempre eu faço contigo Verdadeiro amor Tendo você Você aqui No meu mundo Nada é mais perfeito Do que esse amor Que eu tenho por ti Tendo você Tendo você Em meu mundo É tão perfeito Nosso amor Nosso amor É mais lindo A lua brilha É nosso amor É nosso amor 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 Amor